Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, na opinião de vocês, cara, o que é preciso ter ou fazer pra você ser considerado um Ista? Um Ista? Como assim um Ista, Matheus? Um Caxista, um Sonista, um Nintendista, enfim. Digamos um Caxista então, né? O que você precisa fazer ou ter pra você poder ser considerado um Caxista? Bom, na minha opinião, cara, pra você poder se considerar um Caxista, se considerar e ser considerado também, né? Você precisa gostar do Xbox, você precisa preferir o Xbox do que qualquer outro console e você precisa ter um Xbox, né? Porque é meio estranho você gostar, preferir um negócio tal que você nem tem, não é verdade? Fica meio estranho, né? Então é preciso isso aí, cara. Do contrário, você não tem como se considerar disso aí, né? Não dá, não rola, beleza? Mas por que você tá falando isso, Matheus? Bom, pessoal, há muito tempo atrás, há uns anos atrás, na verdade, não tanto tempo assim, mas há uns anos atrás, cara, de fato, eu preferia o Xbox. Por quê? Porque ele tinha começado a geração melhor, cara, no quesito games, né? Tinha jogos exclusivos, jogos exclusivos bons, enquanto que o PlayStation começou aí no quesito games bastante fraco, né? Claro que tinha outras áreas do PlayStation que eram superiores, né? Digamos assim, resolução, né? A maioria dos jogos era 1080p e tal, mas na minha opinião, eu sempre falei isso, cara, o que importa mais são os jogos. E naquela época, o Xbox estava melhor em jogos. Porém, durante a geração aí, mais ou menos na metade ali, né? A gente sabe que aconteceu o contrário, né? Tipo assim, deu a volta por cima. E agora quem tem os melhores jogos já faz um bom tempo aí. E é o PlayStation, né? Começou a lançar muito jogo, muito jogo de qualidade, muito jogo nível gote mesmo, né? Enquanto que o Xbox parou de lançar jogo, parou de lançar exclusivo primeiro, né? Depois começou a lançar pouquíssimos jogos. Quando saía alguma coisa era de qualidade ruim, muitas vezes até péssima qualidade. Então, a gente teve essa troca de papéis porque os consoles tiveram essa troca de papéis, né? Mas, não importa, cara. O quanto eu explicasse isso para as pessoas, elas continuavam insistindo. Algumas pessoas, né? Alguns idiotas, digamos assim, que não tem mais o que fazer da vida, eu acho, né? Eles continuavam insistindo em coisas do tipo... Ah, esse Matheus aí é um cachista fingindo que é sonesta, não sei o quê. Ah, o Matheus, ele mente para vocês e blá blá blá. E ele joga até mais no Xbox do que no Playstation e não sei o quê, cara. E mil e uma falácias, né? Fora outras coisas aí que inventam de mim também na internet, né? Não é pouco, viu, cara? Não é pouco. E, assim, são coisas tão bobas, né? Porque a questão de jogar mais, jogar menos, tal, era simplesmente fácil, né? Constar minha ideia ali, minha gamertag e ver qual que eu estou jogando mais, né? Mas, não, o pessoal... Eu mal ligava o meu Xbox e o pessoal ficava, ficava, jogava um, dois jogos por ano, às vezes, nele que eu comprava, né? E ficava, não, você é cachista, você só usa o Xbox, você é isso, você é aquilo, tal. Agora, pessoal, eu fico bastante feliz, né? De poder informar esses pessoalzinhos, digamos assim, nessa galerinha, que vocês perderam mais um argumento, cara. Porque, como vocês podem ver, aqui está, né? Eu até postei isso aqui no meu Twitter porque eu achei sensacional, né? A expectativa, Matheus é um cachista mentindo que é sonista. Inclusive, ele joga até mais no Xbox do que no PS4. Mas qual é a realidade, galera? Realidade, nem Xbox eu tenho mais, cara. Vocês podem ver, isso aqui é uma foto do meu Xbox One X embalado. Que eu mandei lá para o cara que trocou comigo a troca do Nintendo Switch, né? Inclusive, eu estou até esperando ansiosamente a chegada do meu suitão, né? Fazer uma live do unboxing e tudo mais, né? Mas isso aqui, esse pacotão que vocês verem aqui é o meu Xbox One X, né? O falecido aí, o meu ex-Xbox One X, digamos assim. Então, cara, agora ficou uma situação difícil aí para o povo, né? Que gostava de falar que eu era isso, isso e aquilo, velho. Como que eu vou ser cachista, galera? Estou falando sério, né? Não assim que eu ligue muito para o que o povo fala, né? Mas vamos se ater aos fatos, cara. Como que eu vou ser cachista? Se nem Xbox eu tenho mais, cara. Como que eu vou jogar mais na Xbox? Se nem Xbox eu tenho mais, cara. Repito, né? Como, velho? O que é que vocês vão inventar dessa vez, né? Então tá, então cala a boca e fica quieto, porque senão agora eu levanto e te jogo dentro da privada. É claro que o canal vai continuar o mesmo público, o mesmo alvo, digamos assim. Por quê? Porque eu tenho um PC, cara. Então praticamente já é como se eu tivesse mesmo um Xbox. Os jogos do Xbox que eu quiser jogar, testar, fazer live e tal, eu vou fazer via o meu PC. Que por sinal é até melhor que o Xbox One X. Por exemplo, o Gear 5, né? Que vai sair daqui um tempinho aí. Vou jogar no PC, cara. Vou lá pegar, zerar a campanha lá e pá. Fazer uma live aí pra mostrar pra galera, pá. E pelo PC. Simples, né? Ah, então você vai dar o seu dinheiro pro Microsoft, só que no PC. Porque o PC é da Microsoft. Microsoft. Ah, beleza, cara. Vou dar um real lá pra ela no Game Pass do PC. Isso é o máximo que ela vai obter de mim, cara. E dá o jogo lá, o que tiver lá, né, cara. Porque dificilmente eu vou jogar alguma outra coisa, cara. Eu de fato prefiro o console, só que ficar com os dois não tava sendo vantajoso pra mim porque eu de fato não usava o Xbox, cara. Isso então eu tenho expectativa aí que eu vou usar muito mais. E quando eu tiver mesmo necessidade de usar alguma coisa referente ao Xbox, eu vou usar no meu PC, né? Mas esse é o Matheus, o super cachista. O cachista que nem tem Xbox. Expose! O cachista que não tem Xbox. Matheus, gamers sem regras. Só tá faltando essa agora, né? Aí fica bom, né? Aí vem, me diga aí nos comentários o que vocês acham, né, cara? Então quer dizer que eu sou o maior cachista do YouTube, só que eu esqueci de ter um Xbox. Mas que ironia, não é mesmo? O que vocês acham desse povo aí perdendo cada vez mais as falácias que eles usam pra nos atacar? E diga aí nos comentários se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve. Se você não gostou, deixa o choro, deixa o dislike. Tem um link do Apoia-se na descrição caso você queira ajudar o canal. Tem um link também caso você queira virar membro, entrar no nosso grupo do WhatsApp e tal. Tá bem legal, recomendo muito. E é nóis! Falou, fui! E é nóis!